O que é o Brasil? O que é o Brasil? O Brasil consegue, conseguimos localizar aqui em São Paulo, é feito pela Espanha o pedido da prisão formalmente para o Brasil. Nós fazemos esse pedido ao STF, sai o mandato de prisão e finalmente essa semana aí conseguimos por fim essa história que remonta aí desde o ano de 1977. Não, apenas acrescentar aqui como o nosso colega falou. Que foi uma investigação muito laboriosa, que se levou a cabo com muitos métodos e com muitos sistemas. Sabíamos e tínhamos notícias de que podia estar em algum país de Latinoamérica e que estava utilizando identidades falsas, o que nos complicou muito a investigação. Os investigadores estão constantemente buscando fontes, cruzando dados com colegas de Argentina, de Venezuela, de Chile. E neste caso, afortunadamente com o Brasil, é quando tivemos a sorte e o trabalho de encontrar a pista importante. Nós conseguimos, no último dia 5 agora, identificar efetivamente a presença dele aqui no bairro da Barra Funda e a partir daí aguardamos a oportunidade e conseguimos detê-lo à noite e ele foi conduzido para cá, onde foi comprovado efetivamente, através das impressões ateroscópicas, que se tratava da mesma pessoa. Obrigado.